O Rio Pereira apresenta a CUT e vai ter manifestação agora? Na verdade nós vamos estar chamando a plenária sindical para a próxima terça-feira, junto com o movimento sindical, para discutir a possível greve geral no nosso país. Certamente o pontapé é barra a PEC 241, e certamente ela por si só atrasa os direitos da classe trabalhadora, e isso não pode acontecer por hipótese nenhuma. Mas você acha que há mobilização mesmo? A população está mobilizada? Está consciente? Sem sombra de dúvida. Nós estamos fazendo esse debate com a sociedade, com a classe trabalhadora, para que possa ser compreendido de que a 241, que ora vai para o Senado e se transforma a PEC 5-5, ela retira recursos...